Fiz uma seleção super top das suculentas mais exóticas que eu tenho. Quer ver? Vem comigo! Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Bom, suculentas exóticas são extremamente chamativas pelo formato diferente, pelas cores, enfim, pela criação que ela possui e eu quero te mostrar as que eu mais amo e as mais tops da minha coleção. Então, eu vou começar mostrando as que estão todas por aqui. Algumas vocês nunca viram e a última é a mais top de todas. Então, bora lá conhecer as minhas mais top. Começando pelo meu cacto cérebro. Um cacto magnífico. Olha o tamanho desse meu. Está enorme. Gigantesco. Está num vaso mais ou menos tamanho 15. Não posso girar porque faz barulho. Mas olha isso. É uma mamilária. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a identificação dela para vocês. Olha isso, gente. A altura dessa planta. Um espetáculo. Próxima planta super top da minha coleção e bem exótica. São essas daqui. Já fiz muitos vídeos no Insta. Já mostrei elas para vocês. Ela dá uma flor amarela lindinha. Deu muita flor esse ano. Cresceu demais. São plantas do gênero Titanopsis. Essa é a Titanopsis calcário. Essas são as primas, digamos assim. É outra planta que eu acho super, super top. Mais uma suculenta top da minha coleção. Não podia deixar de mostrar essa crássula. Acho ela um espetáculo. Uma suculenta super top. Uma suculenta super exótica. Olha isso. Olha o relevo que existe nessa folha. Que coisa magnífica. Parece até que botaram ovinhos na ponta da folha. Aqui é aquela planta que eu mostrei. Aquela muda que eu mostrei que já está mais saudável. Tratada de ferrugem. E aqui, mais uma. São três mudas nesse vaso. São suculentas pequenas, tá gente? Olha meu dedo próximo. É uma mini suculenta exótica. Uma mini suculenta muito top. Que eu amo de paixão. Então, aqui estão essas duas. Outra suculenta que eu acho extremamente exótica. Mais uma suculenta exótica da minha coleção. Esse cotiledon. A borda dele num tom diferente da folha. Num tom avermelhado. Ele está uma muda bem grande. O caule dele está mais top ainda. Olha o que muda depois da decapitação, gente. Pensa numa planta show de bola. Uma planta bem estreita, né? Olha, não é uma planta larga. Bem compacta. Bem colorida. Uma suculenta super exótica. Uma suculenta super top. Bom, as eufórbias são plantas magníficas. E essa mini eufórbia eu acho muito exótica. De modo geral, as eufórbias são plantas muito exóticas. Eu tenho algumas na minha coleção. Não podia faltar nessa lista os desejados e queridinho litops. Super exóticos. Uma suculenta muito top. Estão sendo cultivadas no tempo. Desde abril ou maio. Cresceram bastante já. Estão... Agora a chuva em Itupéva deu uma trégua. Estamos já com três dias consecutivos de chuva. E chuva pra valer. Chuva torrencial. Aqui eu acho que eu tenho uma cápsula de semente. Às vezes eles ficam enterradinhos. Eu dou uma afastadinha. O verdinho que era pequenininho dobrou de tamanho. Mas olha que coisa mais linda. Olha o relevo dessas plantas. Aqui parece um cérebro também, né? Cresceram muito no Te Vira Linda. Cresceram muito no esquema Te Vira Linda. Então nesse arranjo eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Pra quem não assistiu. E eu tenho um babado maravilhoso pra você que é colecionador de suculentas e cactos. Então não perca esse vídeo de jeito nenhum. Assista até o final. Final pra você conhecer a suculenta mais top exótica que eu tenho. E também pra descobrir esse babado maravilhoso que vai facilitar a vida de muita gente que quer adquirir ou que quer trocar suculentas e aumentar sua coleção. Não percam. E agora vamos voltar pras minhas top exóticas. Essa eu acho mais... Sabe aquela planta mais que demais? Essa planta é um escândalo. Olha o rosa que ela tá ganhando neste verão. Pensa. De cada ângulo que você olha ela, ela tem um formato diferente. É uma planta ultra exótica. Uma suculenta super exótica. Aqui. Essa daqui é muda. Dessa daqui. Ela sim... A bone bateu aqui, quebrou, encontrei a haste no chão. Simplesmente finquei aqui e ela tá indo linda. Mas tanto a forma normal dela, né? A euphorbia láctea variegata, eu já acho super exótica, mas a forma cristata é o que há. Tanto que eu tenho mais uma. Não basta ter uma, a grase tem umas quatro. De tanto que eu amo essa planta. E aqui na ponta eu tenho a versão dela, cristata, mas não variegata. A euphorbia láctea cristata. E aqui eu tenho uma outra suculenta exótica, que chama pingo. A suculenta pedra da lua não podia faltar nesse time. Eu acho sim, essa arvoreta que ela se formou, maravilhosa. Gente, não parece um monte de bala. Nem bala. Aquelas amêndoas confeitadas, presas num caule, uma árvore de amêndoas confeitadas. Eu acho o máximo. Acho assim, acho que essa planta tá muito linda, tá muito exótica. Tá espetacular. Não podia tirar ela da minha lista de suculentas exóticas. Tenho aqui pra ponta... A minha paixão. Essa crássula eu acho uma crássula muito bonita. Exótica também. Depois da decapitação, então, mais exótica ainda. Mas o formato do templo de Buda é algo mais que demais. Ultra, máster exótica. Ela tá com o bebê aqui. Aqui estão vindo dois bebezinhos. Olha que coisa mais linda. Cada folha seca dessa... Opa! Cada folha seca dessa que cai, deixa a gema de brotação livre e normalmente vem bebê. A vista dela por cima... Acho... Espetacular. Extraordinária essa suculenta. Muito geométrica, muito exótica. Uma suculenta altamente exótica. Outra suculenta super exótica é essa falcária, conhecida como boca de tubarão. Ela forma bonsai. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, porque eu fiz vídeo quando eu montei essa bacia. Ela parece literalmente a boca de um tubarão aberto. Algumas desenvolvem carânculas. Carúnculas? Enfim, verrugas? Outras não. Mas olha o espetáculo de planta que é. Muito exótica. Outra suculenta que está aqui nesse pandinha. Um calâncoe. Eu acho ele exótico pela cor que ele assume quando está adulto. Que é essa cor aqui. No entanto, ele nasce assim. Peludinho da cor de ferrugem. Eu não sei a identificação dessa planta. Mas com o envelhecer, as folhas ficam assim. Esta Orastax variegata que eu recebi de um cliente meu de presente. Muito linda. Muito exótica. Não poderia deixar de faltar. Super rara. Muito difícil de encontrar. Amei demais. Outras duas crássulas novidades. Super exóticas. Olha o formato desta planta. Gente, se eu não conhecesse suculenta. E eu quero saber se vocês pensam como eu. Se eu não conhecesse suculenta, eu não diria que isso é uma suculenta de verdade. É de biscuit. De qualquer coisa. Menos eu acharia que ela é de verdade. Vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários, por favor. Outra. Muito exótica. Muito linda. Simplesmente apaixonada por essa planta. Não poderia deixar de mostrar para vocês uma equeveria cristata. Essa é a equeveria gilva cristata. Olha só. Aqui está a crista dela. Ela vai crescendo horizontalmente. Ao mesmo tempo que cresce verticalmente. E o caule abre em leque. Deixa eu dar uma inclinadinha. E o caule dela vai abrindo um leque óbvio. Para dar estrutura para a parte de cima da planta. Não dá para imaginar que uma planta. Que tem o formato tradicional de uma equeveria. Vai se transformar. Nesta planta. E essa particularmente está super exótica. Uma suculenta muito exótica. Turma, antes de mostrar a minha última suculenta exótica da lista top. Venho anunciar para vocês a novidade. Eu descobri um aplicativo que vai revolucionar o mundo dos colecionadores de plantas. É um aplicativo totalmente gratuito. Anota o nome. Plante. Vocês estão vendo aqui o logotipo do aplicativo. É super simples de manipular. E você consegue baixar ele gratuitamente. Tanto para iPhone. Quanto para os celulares Android. Então eu vou mostrar para vocês. Como operar de modo muito fácil. Então olha. Eu já baixei ele aqui. Está aqui o símbolo dele com as duas folhas. Escrito plant embaixo. Clicando nele. Já vai abrir na página dos anúncios. Das plantas que estão sendo oferecidas. E detalhe. Não é só planta para venda. Rola. Troca dentro do aplicativo. Então aquela suculenta repetida que você tem. Você pode cadastrar aqui. E trocar por uma que você não tem. E o melhor de tudo. Você pode selecionar onde você quer encontrar essa suculenta diferente. Porque você pode selecionar por estados. Então ó. Vou mostrar só rapidamente. Aqui abre todos os estados do país. Para você escolher a região de repente mais próxima a sua. Mas qual é a primeira coisa que a gente faz? Quando a gente quer fazer uma compra. Você já troca. Você já compra mesmo. Numa loja de internet. A gente faz o nosso cadastro. Então vocês vão clicar aqui nessas três barrinhas. Nesse canto superior esquerdo. E aí vai aparecer. Vai abrir uma aba lateral. Cheia de índice. Com índice. Cheio de itens. Clique para entrar. Clicando aqui. Um grande facilitador. Você vai poder se logar. Iniciar a sua conta. Através da sua conta do Google. Ou do Facebook. Quer coisa melhor? Super simples e rápido. Eu vou mostrar. Eu vou fazer a minha com o Google. Que é a conta do canal da Homem Flor. Ó. Já estou logada. Vou mostrar para vocês a minha foto aqui do lado. Olha só a foto da Grazi. Do canal Homem Flor aqui. Super simples. Grazi eu não tenho Google. Mas eu sei que você tem Facebook. Então você usa a sua conta do Face. E vai acontecer a mesma coisa. Aí aqui. Vocês vão ver. Que existem várias categorias de plantas. Então suculenta. Cacto. Flores. Hortaliças. Medicinais. Frutíferas. Exóticas. E ornamentais. Então gente. Para quem gosta de folhagem. Serve. Para quem é do ramo das orquídeas. Serve também. Para quem curte. Flores de seda. Serve. Flores de cera. Também serve. Cactos e suculentas. É claro. E a Grazi. Já está lá. Com um monte de plantinhas. Para você. Então olha. Eu vou clicar em suculentas. Vou puxar. Sardinha. Para o meu lado. Vou clicar aqui em suculentas. Vão aparecer todas as suculentas disponíveis para venda. Então olha. Tem várias. Tá. Eu só. Eu comecei o meu cadastro com algumas plantinhas. Mas eu ainda vou inserir mais para vocês verem. Então. Eu vou clicar aqui numa suculenta qualquer. Para mostrar para vocês como funciona o anúncio. Vou clicar num xodózinho que é a aranha prateada. Que é essa daqui. Então vai aparecer a foto da planta. A descrição da planta. O tamanho da planta. O preço da planta. E aqui embaixo. Aparece. O perfil do vendedor. E se você clicar no perfil. Vão aparecer todas as plantas que esse vendedor está disponibilizando. Vai aparecer o diálogo. A caixinha do diálogo. Para você mandar uma mensagem para esse vendedor. Então digamos que você se interessou por essa planta. Você clica na caixinha do diálogo. E a mensagem já vai para a caixa de mensagens do vendedor. Ou se você quiser fazer uma ligação para ele. Como essa planta é minha. Eu não posso mandar mensagem para mim mesma. Então eu vou mostrar para vocês. De uma outra forma. Grazi. Mas eu não quero falar com o vendedor agora. Mas eu não posso perder esse anúncio. Simples. Clica no coraçãozinho. Aqui em cima. Que ela vai para a sua lista de favoritos. E aí você não perde o anúncio. E quando for oportuno. Você fala com o vendedor. Então eu vou mostrar como a gente manda uma mensagem para um vendedor. Eu vou vir aqui. Deixa eu ver. Eu já testei. Vocês vão ver que eu já mandei. Não. Eu vou vir aqui em flores. Eu quero esta flor espiculada. Clico na flor. Ela abre o anúncio. Aí eu vou aqui no chat. Cliquei no chat. A flor já foi para o chat do vendedor. Aí você fala assim. Grazi. Mas como eu sei que eu tenho mensagens? Vai aparecer na capa do aplicativo para vocês um número. E aí. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui ó. Chat. Cliquei no chat. Eu tenho mensagem do Claudio Luiz e da Chrisley. São mensagens que eu preciso responder. Porque são pessoas interessadas nas minhas plantas. Onde ficam as plantas que eu favoritei? Aqui ó. Favoritos. Clico em favoritos. Aparecem todas as plantas que eu marquei. Como plantas que eu estou interessada em trocar ou em comprar. E como eu faço para cadastrar uma planta? É super simples. Estão vendo esse botão de mais aqui embaixo? Clica no botão de mais. Você vai clicar no adicionar. Buscar uma foto na sua galeria. Ou bater uma foto na hora. E simplesmente preencher as informações. E clicar no botão cadastrar. Mamão com açúcar. Então o que eu venho dizer para vocês. Não percam a oportunidade. Baixem agora o plant. Para você encontrar aquela suculenta super desejada. Para de repente você trocar. Ou mesmo você comprar. E com muita sorte vai estar pertinho de você. E você vai poder economizar assim no frete. Faz uma listinha de desejos. Vasculha o vendedor que você está comprando a primeira. Para ver se você não pode aproveitar melhor essa caixinha. E montar uma caixinha dos sonhos de trocas. Já pensou? Você tem muita planta. Você está começando a vender agora. E não sabe como anunciar as suas plantas. No plant você anuncia gratuitamente. Porque você não paga nenhuma taxa. Para mostrar as suas plantas. Combinado pessoal. Não percam a oportunidade. Baixem o plant. É só ir na loja. Onde vocês baixam os aplicativos. Seja na App Store. Ou seja no Google Play. Vocês conseguem baixar o aplicativo plant. E aí vocês fazem o cadastro. E começam a trocar. Começam a vender. Começam a fazer dinheiro. E de repente fazer uma gama de amigos. E isso pode virar até um encontrinho muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos ver a minha última suculenta super exótica. Que inclusive é uma planta rara. Até mais. E agora uma das suculentas mais exóticas da minha coleção. A última que eu prometi para vocês. É a Avônia. Está chegando hoje no Te Vira Linda. Ela já está sendo cultivada há um ano dentro da estufa. É uma planta de crescimento lento. Mas que... Olha gente. Parece isopor. Essa é a sensação que eu tenho quando eu toco essa planta. E quando eu olho. Ela parece feita de isopor. Parece uma minhoca de isopor. Ela é muito difícil de encontrar. É uma planta rara. Essas mudas especificamente vieram da Tailândia. Acho o máximo. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado da seleção top. Que eu fiz de suculentas exóticas. Da minha coleção. São suculentas que realmente me encantam. Pelo formato extraordinário que elas têm. E eu encontro vocês lá no aplicativo Plante. Para trocas. Para comércio de plantas suculentas. Porque se você tem uma suculenta repetida. Por que não trocar e trazer uma nova para a sua coleção? E é a grande oportunidade de você encontrar novos vendedores próximos a você. Não perca a oportunidade. Baixe o aplicativo. E a gente se encontra por lá. Porque eu estou lá. Um super beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau.